A Coreia do Norte é um país que instiga muita curiosidade. É claro que isso também se deve pelo fato do país ser um país até misterioso, digamos assim, né? A gente não sabe ao certo o que se passa lá dentro. E é claro, por ser o país mais fechado do mundo e também por ser liderado ali, né, pelo ditador muito louco Kim Jong-un, que é conhecido por todos, obviamente sem dúvidas, né, de ser um grande de um tirano. E existem vários boatos do que Kim Jong-un já poderia ter feito, de coisas terríveis que ele poderia ter feito. É claro que algumas coisas são teorias, a gente não consegue de fato comprovar, mas uma delas é dele ter mandado matar o seu próprio irmão mais velho, talvez por medo de que ele pudesse controlar o país e não o Kim Jong-un. Peraí, fiquei bem preocupada com esse negócio. No vídeo de hoje você vai conhecer a história do Kim Jong-un, o irmão de Kim Jong-un, que, cara, de fato ele poderia ter assumido o controle da Coreia e talvez a Coreia fosse um país diferente caso ele tivesse entrado no lugar do Kim Jong-un. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Kim Jong-un. Ó, vai ter muito Kim, Kim isso, Kim aquilo, então talvez vocês possam ficar um pouco confusos, né? O Kim Jong-un, ele era filho do Kim Jong-un, que era o ex-ditador da Coreia, que por sua vez é pai do Kim Jong-un, que é o atual ditador da Coreia. E o Kim Jong-un, ele teve um filho com uma de suas amantes, que era uma atriz norte-coreana chamada de Sung Hae-rin. Perdoa também as pronúncias, mas esse filho que ele teve com uma dessas amantes foi o Kim Jong-un. Ou seja, o Kim Jong-un era um filho bastardo, digamos assim. A atriz, quando conheceu o Kim Jong-un, ela era casada. Ah, você é casada mesmo? Seu marido tá por aqui e tal? Ou seja, o Kim Jong-un talaricou o marido dela, é isso? Agora a pergunta que fica é, se você fosse um norte-coreano e o Kim Jong-un talaricasse você, você ia pra cima dele? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, hein? O que você faria? Eu iria pra cima, pô. Ah, cadê? Deixar ela não, cara. Vai ficar de boa, velho. Não liga não. Arruma outra aqui. Deve ter outra norte-coreana aqui. Nem gostava tanto dela. Nem gostava muito dela mesmo. Enfim, o relacionamento do Kim Jong-un com essa atriz não tinha a aprovação do pai dele, o Kim Wilsang. Que é o avô do atual líder da Coreia lá agora. Isso, garoto. Começou a chamar os caras de avô, pai, o ditador e o irmão maior. Bom, naquela época, o Kim Jong-un, ele era o favorito pra assumir o posto do pai e se tornar líder do país comunista. E a notícia de que ele teria um filho bastardo poderia acabar ali com as suas ambições. Por conta disso, ele resolveu isolar o Kim Jong-un, sabe? Vamos deixar ele no cantinho ali, fingir que ele... Não vamos deixar ele muito exposto, não pra não prejudicar a minha imagem. Mas ele deixou, de fato, ele deixou o menino bem. Ele deixou na região central de Pyongyang, numa mansão, na capital ali do país. E como a mãe, essa atriz aí, a mãe do Kim Jong-un, ela sofria problemas físicos e mentais, ela constantemente buscava tratamento, tratamento médico, psiquiátrico, fora da Coreia do Norte. Então, o Kim Jong-un começou, ele cresceu com a sua avó materna e com a sua tia. E alguns relatos dizem que o Kim Jong-il, ele era apaixonado pelo filho bastardo. E ele sentia muita pena de estar longe dele, não poder ali, de fato, assumir o menino pra todo mundo. Bom, e assim como os seus irmãos, o Kim Jong-un, ele foi enviado para estudar fora do país, né? Ele estudou numa escola internacional na Suíça e depois ele também passou a morar na Rússia. E durante esses 10 anos em que ele viveu fora, né? Viveu ali também na Europa, ele aprendeu a língua inglesa e francesa. No fim da década de 80, o Kim Jong-un, ele volta, então, para o seu país de origem, para a Coreia do Norte. Só que essa exposição que ele teve com o mundo, de ver o mundo de fora, coisa que os norte-coreanos não podem fazer, fez com que ele mudasse, talvez, alguns de seus pensamentos e que ele perdesse aquele entusiasmo com a Coreia do Norte. Então, ele começou a questionar o sistema econômico e político do seu país, né? Ele sabia que era um sistema fracassado. E aí é tenso, né? Você já viu. Então, o Kim Jong-un já começou a ficar meio puto com o menino. Em determinado momento, de tão frustrado que o Kim Jong-un estava, ele ameaçou enviar o filho dele para um campo de prisioneiro político para ele trabalhar numa mina de carvão. Obviamente, isso acabou não acontecendo. Ele não foi preso. E o Kim Jong-un continuou peitando ali o seu pai, né? E lutar contra essas demandas do seu pai, suas expectativas irrealistas em relação ao país. Ou seja, o cara tinha culhão para peitar o ditador da Coreia. Pensa. Acho que se alguém poderia peitar, realmente seria o filho, né? Porque qualquer outro que fosse tentar peitar ali, o cara ia mandar matar. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Bom, então você imagina se ele tivesse assumido o trono no lugar ali do Kim Jong-un. Talvez hoje, não sei, talvez poderia ser um país diferente à Coreia. Bom, e por conta de sua rebeldia, ele nunca foi considerado um candidato viável à sucessão ali do Kim Jong-un. Mas mesmo assim, ele chegou a integrar o governo norte-coreano. Ele teve uma posição de comando ali na área da segurança interna e também nas operações de troca de divisas fora do país. Bom, e várias outras coisas foram fazendo com que o Kim Jong-un começasse a pegar desgosto pelo país, sabe? Ele não apoiava as coisas que aconteciam ali. Como, por exemplo, né? Durante a Marcha Árdua, lá na década de 90, né? Milhares de norte-coreanos morreram de fome. Isso fez com que ele, de novo, questionasse o sistema econômico do país. Bom, o NAM acabou participando de auditorias nas quais os funcionários ali do Partido Comunista revisavam as finanças e as práticas de negócios das fábricas estatais. E depois dessas análises, ele também teria testemunhado, então, execuções ali em praça pública de diretores de fábricas que eram acusados de roubar dinheiro público. Tudo isso, como eu te falei, foi contribuindo pouco a pouco para ele cair ali em desilusão com o país. Bom, ele se casou no fim da década de 80 e teve vários filhos. E nos anos 2000, ele deu um passo para querer se afastar da Coreia do Norte. Como eu disse, ele estava desiludido com a Coreia e ele passou, então, a morar na China. Só que, mesmo assim, ele ainda seria responsável por administrar algumas das fortunas ali da família no exterior, né? Que totalizaria ali bilhões de dólares. E dizem também que ele estaria envolvido em negócios ilícitos fora do país. Ou seja, também, santo também ele não era, né? Convenhamos. Capeta! Bom, mas foi em 2010 que o Kim Jong-un realmente resolveu quebrar o silêncio. Ele deu uma entrevista num jornal japonês e lá ele criticou o controle da Coreia do Norte ali pela sua família, né? Ele afirmou também que o seu irmão, Kim Jong-un, ele carecia de qualidades de liderança. Ousado! Bom, na ocasião, o Nan afirmou que o país da Coreia do Norte entraria em colapso caso não tivesse uma reforma ali, nenhuma reforma fosse implantada. Só que é óbvio que uma reforma que ele queria colocaria fim na dinastia ali da família de Kim Jong-un. Ele ainda acrescentou que o seu irmão seria apenas um fantoche controlado pela elite dominante do país. Já pensou, mano? Às vezes o Kim Jong-un mesmo é um arrombado mesmo, mas com certeza tem gente poderosa ali por trás ali, né? Eu acho que os caras realmente poderosos, mano, eu acho que eles nem ficam em evidência, mano. Acho que eles nem ficam, mano. Tem uns caras, não sei lá onde foi isso, mas foi num vídeo, houve um comentário que quem comanda mesmo a Coreia do Norte é um general não sei o quê, tá ligado? É, não sei. É o que eu falo. Talvez os caras que comandam mesmo o mundo não tá nem em evidência, mano. Porque talvez não seja interessante pros caras também ficarem aparecendo, né, mano? Bom, a partir daí, então, vocês devem imaginar que o Kim Jong-un começou a cavar a própria cova. A rivalidade. Segundo o Michael Madden, ele é um especialista, professor ali, especialista em Coreia do Norte, tá? Ele é professor da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos. Então, ele disse que a rivalidade entre os meio-irmãos começou a ser alimentada principalmente, né, por causa da mãe do Kim Jong-un, que é a Ko Yong-hui. No fim da década de 70, né, quando o Kim Jong-un deixou o país pra estudar fora, né, o Kim Jong-un começou um relacionamento com a Ko Yong-hui, que é a atual ali, que é a mãe do Kim Jong-un. Ela era uma dançarina japonesa de etnia coreana que trabalhava pra uma prestigiada ali, equipe ali de dança, boate de dança, enfim, não entendi muito bem. Mas então você já deu pra imaginar aí que o Kim Jong-un gostava de uma bagunça, né? Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia. Bom, e com ela, o Kim Jong-un teve três filhos, né, entre eles o Kim Jong-un, que é atualmente o ditador do país. Só que, diferentemente das outras amantes, das outras mulheres de Kim Jong-un, a Ko Yong-hui, ela tomou gosto pela política. Então ela começou a se envolver, se tornar íntima. Ela se infiltrou ali nos principais conselheiros e generais que ajudavam o marido. Então ela foi ligeira. Ela foi ligeira também, mano. Foi ligeira. Realmente. E quando o Kim Jong-un voltou ali na década de 80 pra Coreia do Norte, né, depois que ele já tinha estudado, já havia rumores que a Ko Yong-hui, ela tava posicionando o seu filho, né, que era o Kim Jong-un, pra ser sucessor do Kim Jong-un. Então ela já tava mexendo os pauzinhos ali, porque corria o risco dele ser o sucessor por ele ser mais velho. Entendeu? O torpedo ficava na cabeça do cara, que ele veio com as ideias e as coisas, e o cara também não curtiu muito a ideia dele. Exatamente, é. Entendeu? Ó, você vai deixar esse cara aí, vai dar ruim, entendeu? O cara vai trair o seu, não sei. Entendeu? É claro que ela não queria largar o osso, né, ainda mais pra um filho bastardo, porque afinal de contas o Kim Jong-un tinha assumido ela, e não a atriz lá, que vivia fora do país também, né. Bom, durante o fim da década de 90 e o início dos anos 2000, a Ko Yong-hui, ela se tornou oficialmente a primeira dama do país. Ela deixou de ser apenas uma amante e passou a acompanhar, então, o seu marido nas inspeções militares, nos eventos do alto escalão. Então assim, ela tomou o lugar dela ali, falou, mano, eu tô aqui também, eu tô junto com o Kim Jong-un, então me respeita também. E na avaliação do Michael Madden, que é o especialista lá em Coreia do Norte, todo esse rolê dela fez com que o Kim Jong-un, toda essa mexida de pauzinhos dela fez com que o Kim Jong-un ou o seu irmão mais velho, que é o Kim Jong-chou, se tornassem os herdeiros naturais ali do pai, né. Óbvio que ele ia deixar a linha suscetiva dele, seria um deles, e não o filho bastardo. A mulher, obviamente, queria poder, né, e ela sabia que se um dos filhos dela com o Kim Jong-un assumisse o trono, ela poderia fazer o que ela quisesse. Bom, teve um momento ali que o Kim Jong-un foi flagrado viajando com um passaporte falso lá no Japão. Ela também utilizou disso pra poder botar minhoca ali na cabeça do Kim Jong-il, pra alimentar ali de que ele não seria um bom sucessor. E foi a partir daí que, segundo esse especialista em Coreia do Norte, a rivalidade dos irmãos aumentou ainda mais. A ordem de assassinar. Bom, em fevereiro de 2017, o Kim Jong-un foi assassinado no aeroporto da Malásia, enquanto ele esperava um voo pra China. Nisso daí, o pai deles já tava morto, quem já tava no poder era o Kim Jong-un. Já era o Kim Jong-un. O Kim Jong-un já tava no poder já. Havia boatos na época de que essa morte dele tinha sido encomendada, porque tudo aconteceu de maneira muito estranha. Parecia até cena de filme de Hollywood. O Kim Jong-un, ele tava esperando ali dar o horário dele de voo pra ele ir para Macau, quando do nada, do nada, eu falo do nada mesmo, uma mulher vietnamita aparece ali atrás dele e cobre o rosto dele com um pano. E esse pano começou a queimar os olhos do Kim Jong-un. Ele até foi pedir ajuda médica, né? Tem filmagens dele indo até os policiais, avisando o que tinha acontecido. Só que isso não fez muita diferença, né? Ele foi encaminhado para o hospital da cidade de Putrajaya. Putrajaya. Informou ali as autoridades da Malásia, só que não adiantou, cara. Ele acabou morrendo. Então pensa, aí ficou um negócio meio louco. Como é que um pano na cabeça dele matou ele? Uma das acusadas, porque teve esse rolê também, foi mais uma mulher acusada, né? Uma delas foi presa e condenada a três anos de prisão. Mas ela teve pena reduzida por bom comportamento e já tá solta. O que é meio estranho também, né? Parece até o Brasil, né? Parece até o Brasil. A promotora que julgava ali, o caso dela, ela, depois de pressões políticas, ela mudou o status da acusada ali, da vietnamita, que era uma ex-cabeleleira. Ela mudou de assassinato para provocar ferimentos com armas perigosas. Ué! Que não faz muita diferença também, porque de fato ela matou o cara. Bom, e a morte do Kim Jong-un tá cercada de mistérios, né? E aí rola essas teorias de que o irmão dele talvez teria mandado ali matar ele. Por quê? Por quê, Marcelo, isso? Porque segundo boatos também, o Kim Jong-un, apesar de já não ser mais o sucessor ali do Kim Jong-un, mas ele tinha muita base política. Ele tinha muitas amizades ainda dentro do governo. Então ele poderia ser uma ameaça caso ele formasse uma base política de oposição ao Kim Jong-un. Bom, das mulheres que foram pegas ali, interrogadas, elas deram uma explicação meia boca ali. Elas acharam que estavam participando de um programa de pegadinha. Um negócio meio sem noção, né? Isso obviamente não ajudou nada a investigação. E obviamente a gente não sabe o que aconteceu e ninguém sabe até hoje, né? O que de fato aconteceu. Bom, os olhos do Kim Jong-un, eles sofreram queimaduras por uma substância conhecida como VX ou VX, né? É considerada uma arma química pela ONU. Então fica a pergunta de como é que uma mulher simples, ex-cabeleleira, tinha um pano embebido com uma substância que é considerada uma arma química. Isso já mostra que quem mandou ela fazer isso talvez seja um peixe grande. Bom, como eu disse, segundo o especialista lá, o Jong-un, o Kim Jong-un, ele era visto pela elite da Coreia do Norte como uma espécie de neto da nação. Então as pessoas de elite, as pessoas influentes do país conheciam a história pessoal do Nam, conheciam os bastidores e ele era tratado com muito carinho por essa elite. E como eu disse, ficaria fácil pra ele formar uma base de oposição ao Kim Jong-un. Então esse talvez tenha sido um dos motivos do Kim Jong-un ter mandado apagar o seu irmãozinho. É claro que, lembrando que isso é só uma teoria, ninguém sabe ao certo, né? Não se tem provas, né? Mas tá aí, a teoria é essa aí. Olá pessoal, aqui é o Flechinho Editor, e durante a edição desse vídeo, a gente descobriu uma informação muito interessante. É o seguinte, o Kim Jong-un, que é o pai do Kim Jong-un e do Kim Jong-un, em 1948, quando ele tinha apenas 7 anos de idade, estava brincando na piscina da mansão de sua família com o seu irmão mais novo. Ele começou a brincar, até que começaram a brigar, e quando a família chegou, o seu irmão mais novo estava morto, tinha morrido afogado na piscina. Toda a investigação que fizeram na época leva a crer que o Kim Jong-un matou o próprio irmão afogado na piscina. As pessoas dizem que na época ele não se abalou com o que aconteceu, mas que no ano seguinte sua mãe faleceu de uma gravidez ectópica, e isso afetou muito psicologicamente o Kim Jong-un. E acredita-se que pelo fato dele ter matado o próprio irmão e ter crescido sem a mãe, foi o que fez ele crescer uma pessoa tão má e tão amargurada. Só que o fato mais interessante é que, curiosamente, acredita-se que o ex-ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, matou o próprio irmão, e que o atual ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, também matou o próprio irmão. O que você acha disso tudo? Você acha que se o Kim Jong-un tivesse assumido o controle da Coreia, poderia? Hoje a Coreia poderia ser um país diferente do que é hoje, né? Esse país tão fechado? Acho que não, hein? E como você explicaria o fato de uma mulher comum, uma ex-cabeleleira, ter ali um pano com uma arma química no pano? Fala pra mim. Você consegue arrumar um negócio desse, um composto desse no mercadinho ali da esquina? É difícil, né? Dá muito trabalho. Comenta aqui embaixo. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, até o próximo. Tchau!